Professor Adolfo, eu sou o pastor e estou iniciando o meu ministério. Qual bíblia de estudo eu devo comprar? Eu estou entre a Thompson e entre a Bíblia Palavra-Chave. Qual é a sua resposta? Bem, eu sou Adolfo Klair. Na descrição do vídeo você encontra o meu Pix, caso queira me ajudar financeiramente com alguma coisa. E na página inicial você encontra um curso de teologia pagamento único. Também encontra o meu Instagram, caso queira conversar comigo pelo meu telefone. Mandar uma mensagem no WhatsApp para mim, está lá no meu Instagram, no meu telefone. E vamos a mais este vídeo. Bem, um rapaz entrou em contato comigo perguntando com essa seguinte pergunta mesmo. Ah, eu estou começando o meu ministério, eu estou entre a Thompson e entre a Palavra-Chave. O que você me indica? Eu falei assim, nenhuma das duas, nenhuma das duas, começa lendo o livro Entendes o que Lês do Gordon Fee. Entendes o que Lês do Gordon Fee. Ah, mas por que você não indica nenhuma Bíblia de Estudo, Adolfo? Eu não indico porque, assim, se você está no começo do seu ministério, Bíblia de Estudo só vai te atrapalhar. Não! Vai vir os defensores de Bíblia de Estudo. Por que eu não sei porque, por que eu não sei porque, por que eu não sei porque, porque as Bíblia de Estudo... Não, 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 velho. Não adianta nada você ter, seja qual Bíblia de Estudo, se você não consegue fazer uma análise exegética simples. Se você não tem, se você é pastor e você não consegue, se você não tem noção do trabalho de exegeve, meu amigo, se você não consegue interpretar o texto, você pegar uma Bíblia de Estudo vai ser um perigo. Um perigo daqueles muito grandes. Tá? E eu não estou nem respondendo o rapaz. Rapaz, eu já dei a resposta. Falei pra ele assim, compre o livro Entendes o que Lês. E lê. Entendes o que Lês. Começa por aí. Por que? Porque é o nome do livro. Entendes o que Lês, Gordon Feele. Então, eu aconselho qualquer pessoa que esteja no começo do seu trabalho ministerial a adquirir pelo menos uns dois ou três livros relacionados à exegeve. E aconselho, seriamente, a você adquirir um comentário histórico cultural. Algum comentário bíblico. Começa pelo histórico cultural. Vai para o comentário judaico do Novo Testamento. Se quiser adquirir, sei lá, um Norman Champlin. Se quiser, adquire comentários bíblicos. Tem um comentário muito bom. Comentário expositivo. Não sei de quem, cara. Um comentário de seis volumes bom também. Ajuda bastante. E por aí vai. Começa por esses, mano. Começa por esses. Pega livros relacionados no começo. Primeiro passo, então. Livros relacionados à interpretação bíblica. Entendes o que Lês. Introduções exegeses. Michael Gorman. Espiral hermenêutica. Tria de hermenêutica. E depois você vai para os comentários. E por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que, você que é pastor, você vai ter que trabalhar com o texto bíblico. E eu afirmo por experiência própria que o dinheiro que você vai gastar em uma bíblia de estudo não vai valer o retorno. Não vai valer o retorno. E para a sua caminhada só vai te atrapalhar. No início da caminhada vai te atrapalhar. Depois de uns três anos nessa pegada adquirindo material mais teológico, alguma coisa assim. Talvez você queira uma bíblia que facilite os seus estudos. E qual que aí eu indicaria? Bom, para quem emprega bastante, aí talvez, talvez uma Thompson valha a pena ainda. Se você encontrar para um valor justo, que se você pagar também 400 paus numa bíblia de estudo, você está querendo ser chamado de otário, né meu? Está querendo ser chamado de otário. Eu vi que relançaram a bíblia a palavra-chave e ela está sendo encontrada no mercado por 250, 300 reais. Mano, se você achar uma palavra-chave para uns 200 paus ainda vale a pena. Mas não para o começo do estudo. Não para o começo do estudo. Eu tenho uma aqui que não sai de cima da minha mesa por causa do dicionário de hebraico e de grego dela. Porque o texto dela eu não uso para nada. Eu não uso para nada. Eu só fiz duas anotações. Uma anotação no livro de Josué e uma anotação lá nas 70 semanas. Que são duas anotações que para mim são... Que eu sei que se eu precisar dessas duas anotações elas estão aqui. Só isso. Para mais nada. Para mais nada. Para mais nada. A Thompson para quem prega bastante porque ela é temática. Então assim, por ela ser temática, ela ajuda bastante quem prega. Mas usar uma Thompson no começo do seu ministério, meu irmão, você vai fazer uns erros. Então é por isso que eu estou dizendo. Primeiro passo vai para materiais exegéticos. Depois que você estudar bastante sobre a estrutura literária. E quando eu digo estrutura literária, ciclo narrativo. Depois que você entender um pouco disso. Você ter acesso a conteúdos mais explicativos, mais que ficam presos ao texto. Aí você volta. E revisa. Aí você talvez possa pegar uma bíblia de estudo para te auxiliar. Talvez. Mas ainda assim acho que você vai estar perdendo tempo e jogando dinheiro fora. Entendeu? Ainda acho. Ainda acho. Então meu conselho para qualquer pastor que vai iniciar seu ministério. Seja de qualquer igreja. Seja lá do que for. Começa com a interpretação bíblica. Seja bíblico. Seja. Pegue texto bíblico. Pegue livros que te ajudem a entender e compreender o texto bíblico. E que tipos de livros vão ser esses? Manuais de exegese. Herminêutica. E comentários bíblicos. São esses caras. São esses caras que vão te ajudar a entender. Depois você vai precisar de outros materiais. Mas por hora. Para quem está começando o ministério. É isso aí. E não é bíblia de estudo. Não, mas eu indigo a bíblia de estudo. Você indica, mas... Desculpa, cara. Quer ser um bom pastor? Segue esse caminho. Quer ser um pastor meia boca? Aí você ouve os outros. Aí ouve os outros. Entendeu? Aí você ouve os outros. Mas você quer ser um bom pastor? Um bom professor de escola bíblica? Um cara que quando chegar a abrir o texto. As pessoas vão perguntar para você. Do que você precisa? Oh, esse pastor aí é bom. Esse pastor aí fala de bíblia. Né? Você quer... Você quer... Por quê? Porque é esse o retorno que você precisa ter. Não é? Oh, o pastor leva uma bíblia desse tamanho para o pupitui. Só estudo raso. Só coisa rasa. Não. Você tem que meter bronca, irmão. Tem que impor respeito. É como dizia a sabotagem. Respeito é para quem tem. Para quem tem. Para quem tem. Então, você quer impor respeito? Você tem que ir. Você tem que fazer. Por onde? Por onde você faz? Estudando a interpretação bíblica. Começando pelo básico. O texto bíblico. E onde que você vai conseguir informação sobre o texto bíblico? Manuais de exegélio, manuais de hermenêutica, comentários bíblicos. Ponto. E se quiser ficar bichão, vamos para o grega e vamos para o hebraico. Aí melhorou. Mas aí não é para começar ministério, não. Aí não é para começar ministério, não. Aí é para uma caminhada mais madura e por aí vai. Beleza? Se eu tiver errado, comentem aqui. Comentem aqui. Beleza? Um abraço. Tamo junto. Não se esquece. Página inicial do canal. Curso de Teologia Pagamento Único. Caso queira falar comigo no meu Instagram, meu telefone, página inicial. E caso queira fazer uma doação, me ajudar, cara, porque o bagulho é louco. Meu e-mail, meu e-mail se encontra. É meu pix também. Meu e-mail é meu pix, meu nome do telefone também é meu pix. Mas se encontra na descrição do vídeo.